E a nossa história de vida de hoje leva-nos até aos laboratórios de duplicação, onde Joaquim Azevedo centra a sua atividade profissional. Aqui estão centenas de máquinas de VHS. Sim, temos por volta de 460 a 500 máquinas presentemente, mas há uns poucos anos o máximo que tínhamos era 1400 máquinas a fazer reprodução ao mesmo tempo. Portanto, isto praticamente daqui a uns anos não vale nada. Já agora, já hoje não vale nada. Não vale nada por causa do DVD que tomou conta do mercado inteiro de filmes e educação. E não se usa mais o VHS. E depois o que é que fazem com isto? Usa-se até a máquina parar de trabalhar. Quando parar de trabalhar, deita-se fora. Com a popularização do DVD e com a facilidade de se encontrarem filmes na internet, poucos se lembrarão da importância que tiveram as fitas VHS. A ditadura do consumismo, servida pelo avanço na qualidade, transformou uma das salas da firma de duplicação e distribuição de Joaquim Azevedo num cemitério de máquinas de vídeo. Os primeiros reprodutores de DVD e CD apareceram em novembro de 96 no Japão, em março de 97 nos Estados Unidos, em 98 na Europa e em 99 na Austrália. O mundo fazia a viagem sem retorno, na nova tecnologia da Philips e da Sony. O que é isto, Joe? Isto é um plástico especial. Vai pelo nome do Polycognit. Nós trazemos do estrangeiro, da Alemanha e da Holanda. E é o material que o DVD é feito quando isto aqui é melta, isto é derretido. É derretido. É aqui que o DVD ou CD é feito. É DVD. DVD. O DVD é a máquina especial para fazer DVDs e máquina para fazer CD. São totalmente diferentes, trabalham diferentes. Mas o sistema é quase idêntico. O plástico que nós falamos, o Polycognit, entra dentro daquela máquina, que chamamos um dry-er. O dry-er tira as impurezas todas, por causa de estar naqueles sacos por umas poucas semanas, enquanto se vai em transporte do estrangeiro para aqui. E nessas semanas há sempre um pó e esse pó é tirado fora. Então, naquele dry-er, está lá umas 4 horas e esse pó é todo extinguido para fora do saco. E só depois é que entra dentro da máquina, onde é aquecido, depois do Polycognit ou aquele plástico que nós falamos, fica em líquido, fica no tipo de CD. Transforma-se no CD. Pronto. O CD é o DVD, é certo? Esse é tudo fininho. É, é plástico, é fino, sim. A data do filme ou de música ou de cor está num... Um setempa. E esse setempa, a data que está nesse setempa é transferido para o plástico na parte de cima. A parte de baixo não tem nada. Então a data está tudo na original, a parte de baixo é onde vais pôr o alumínio. O alumínio, sim. Portanto, é aqui nesta secção da máquina, aonde vai haver a junção do alumínio com o plástico. Certo, sim. E antes do som do alumínio, as duas secções que eu tenho, Leia 0 e Leia 1, são as duas partes que fazem o comportamento do DVD. E isso aqui é duas partes. Vem já assim? Há uma cola especial que cola as duas partes juntamente e o alumínio vai na parte. Uma para refletir a data, a outra para fazer a imagem. Temos aqui esta máquina, é uma máquina enorme. Para que é que ela serve? Esta máquina veio da Itália, faz a embalagem dos DVDs, o cupocot e automaticamente põe o... Abra a caixa, inserta o DVD dentro da caixa, põe o papel dentro da caixa e fecha. E põe também o plástico à volta para proteger o DVD dentro da caixa. Normalmente, sem esta máquina, precisava-se de sete ou oito pessoas para fazer o outro trabalho. E esta máquina é só no princípio para entregar os DVDs e ao fundo da máquina só para tirar a caixa fora. Saem aqui, já então... E é isso o produto final. O VHS durou praticamente 30 anos. Sim, praticamente. O DVD já nem sequer 10 anos tem, já está... Já estamos a falar no Blu-ray. No sistema. Sim, acredito que o DVD ainda está aqui por mais uns 5 ou 8 anos, 6 ou 10 anos, mas... Nesses, nos últimos 3 ou 4 anos, o Blu-ray vai... vai... vai fazer catch-up. O Blu-ray é o mesmo disco, a mesma circunferência do disco, que exatamente existe em DVD, mas é só a qualidade. Tem mais capacidade de watts e a qualidade em som e de imagem é... É superior. Superior. Várias vezes superior em... mas é cara. O Blu-ray, porque está na sua infância, ainda é muito cara, ainda é muito cara para comprar uma máquina que possa usar o Blu-ray, o disco do Blu-ray. Portanto, as máquinas que nós temos de momento não dão? Não, não, não. Nem as máquinas e também a televisão. A televisão que a pessoa usa em casa é... é só uma televisão simplesmente, mas para ter o potencial que o Blu-ray dá em som e em visual, temos de comprar. A sua maquinaria, que deve ter custado uns milhões... Certo, sim. Vai ter que mudar tudo agora? Sim, sim. A máquina do Blu-ray é totalmente diferente para a máquina que nós usamos presentemente no DVD. É tudo novo. E quem diz que daqui a 3, 4 anos, simplesmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai haver outra coisa que Blu-ray fica para trás. Nós estamos, sem dúvida, num quarto de diversão. Isto é, tem aqui tudo. Sim, sim. Temos aqui a parte de música, a parte de DVDs, jogos e essa secção aqui da companhia fazemos a distribuição de... Falamos dos DVDs, dos CDs e fazemos para a África do Sul, Namíbia, Zimbabue, Angola e Moçambique. Música portuguesa, também há? A Marissa, por acaso, está aqui, sim. Pertence à companhia IMAI. Isto aqui é a distribuição para IMAI internacional, sim. Ora, vamos então à procura da Marissa. Deve estar por aqui. Está aqui mesmo. Está aqui um do CD da Marissa, do Fado. Fado, a Marissa. Neste armazém temos por volta de 1.700 CDs e DVDs e também cassetes em áudio. Ah, cassetes, porque em África ainda se usa muito cassete, porque existem muitos locais, onde não existe a eletricidade, então. O cassete em áudio não é para IMAI internacional, é só mais para artistas, artistas locais, sim. E nasceu aqui na África do Sul, sim. Este benfiquista, nascido nos arredores de Vila Nova de Gaia, chegou muito novo à África do Sul. Tinha 10 anos apenas. Aqui continuou os estudos, terminou a escola primária e completou o curso secundário. Seguiram-se depois vários cursos no Instituto Superior Técnico Vítio Vácio Cerrante. O seu pai era assentador de azulejos. Certo, sim. E o Joe, trabalhou com ele ou não? Quando saí da escola, comecei a pensar se ir estudar e curto aqui e continuar no meu futuro. E andei com o meu pai por volta de seis meses. E é uma vida dura. E eu achei que era melhor estudar e continuar o meu próprio futuro. Quando acabei o meu estudo, andava para a cura de trabalho e vi uma aplicação no jornal para técnico de engenheiro para trabalhar em vídeos, em VHS e BTMEX. Estou a falar nos anos de 1986, 85, 86. E era aqui na Fica do Sul o começo do vídeo. E eu fiz a aplicação, foi um sucesso e comecei a trabalhar nessa companhia. E eu ainda comecei nesse ramo de Vegas. E essa companhia ainda existe? É a mesma que está hoje ou não? Não, 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 não. Essa companhia existiu há uns poucos, há volta de dez, doze anos. Nós fazíamos os filmes para o Stékinico, que é um dos maiores distribuidores aqui na Fica do Sul. Estive lá por dois anos, dois anos e meio. E nesse tempo eu casei. E foi quando eu queria continuar a estudar e comecei a estudar à noite, para fazer vários cursos em marketing. Um amigo meu fez uma proposta que conhecia uma pessoa, que andava para a cura de uma pessoa para organizar a sua fábrica de VHS. E se eu estava interessado, disse que sim, gostava de introduzir esse senhor. Foi onde eu, a primeira vez, encontrei-me com o senhor pelo nome de Simão Tepesan. E comecei a trabalhar para ele. E foi quando, presentemente, nós estávamos ainda juntos. Eu conheci o Joe agora por aproximadamente 20 anos. Nós começamos trabalhando juntos quando começamos a duplicar vídeos em 1991. O meu relacionamento com o Joe é baseado em um relacionamento de negócios. Mas nós temos nossos bons momentos juntos. E, sobre e sobre a relacionamento de negócios, nós somos amigos também. Ele é um bom homem e um bom homem. Ele é um homem muito forte, sempre quer para ajudar as pessoas. E ele é um bom homem, especialmente para ajudar os nossos membros, quando eles estão em need. E se um membro necessário, eu acho que Joe é o primeiro diretor que ele vai para. Às vezes, eu digo ele, eles fazem parte de mim, e eles fazem parte de sua boa natureza. Você tem que jogar com ele? É aqui que Joaquia Zevedo passa grande parte do seu tempo. Agora vamos à procura da bola, não é? Você sabe mais ou menos aonde é que a bola caiu? Certamente sim. Normalmente, quando se bate com o taco, a pessoa está a olhar para a bola. Se a bola for direita, que é o que espera que a bola for, mas se for para a direita ou para a esquerda, normalmente a pessoa sabe onde é que está a bola. Ora, está ali uma bola, vamos lá ver se a bola é aquela. Certo, sim. Tenho certeza que é esta. E é mesmo, está ali a marca. O Joe, como colega de golfe, como é que ela é? É como nós todos, temos os nossos dias, joga-se bem, joga-se mal. Mas como colega, porta-se bem no coço. Joaquim, esta bola não parece estar lá muito boa. Não, está na areia, não está muito boa não. É assim muito difícil conseguir tirá-la daqui e pô-la mais perto do buraco. Não, não, para mim não. Já conheço já 20 e tal anos, ele é muito boa pessoa, honesto e tudo. Jogo-o, no fim de semana ou sábado. É um dia de relax, um dia de descanso e jogo-o. E adoro o jogo. Casado com uma maderense de férias em Portugal com a filha Nicole, de 17 anos, é quando a realização desta história de vida para o África do seu contacto, Joe mantém uma grande cumplicidade com o filho do casal. Tiago, de 9 anos, um apaixonado como o pai, por CDs, DVDs e claro, por jogos de Playstation. Com o pai, quando se vai comprar os Playstation jogos, temos de ter cuidado de comprar os jogos que são com a idade da criança. Há jogos de desenho, até 18 com violência. Mas como pai, você tem de ter cuidado de comprar os jogos que são aos anos da criança. Estes jogos são feitos em CD. Também são fabricados lá na sua companhia? Não, não. Todos os jogos que compras aqui na África do Sul, é tudo importado da Inglaterra ou da América. O seu envolvimento com a comunidade portuguesa? Há algum envolvimento? Havia sim. Eu estudei na Associação de Colónia Portuguesa de Joanesburgo. Quando cheguei de Portugal, estudei lá. Apresentemente já não existe. Eu joguei o hockey muitos anos para um clube no Sul de Joanesburgo. Chamava-se o Cambridge, mas tinha a filiação com uma associação portuguesa também do Sul, do Brasil de Ville. Joguei futebol uns poucos anos para o Treville. Joguei para o Sporting umas poucas vezes no Sul de Joanesburgo. Sporting de Larachal. Sim, sim, sim. Sporting de Larachal. Joguei lá há uns poucos anos. E, presentemente, não. Como trabalha com filmes e com música? Gosta de música? Gosta de filmes? Por acaso, gosto sim. Tenho um iPod que vai comigo ao ginásio. Se eu vou viajar, ando sempre com o meu iPod. Tenho música. E tenho uma coleção de filmes em casa que também gosto e faço coleção de filmes. Qual é assim a sua música? Rock, Frida. Rock. Gosto de ouvir rock. E tenho muitos, muitos... CDs de rock. CDs de rock, sim, certo. Com uma fila de 17 anos, também ouço um bocado de hip-hop e um bocado de música diferente. House? Realmente da house music. Não tanto. Não tanto. Mas a minha fila, por acaso, com a idade, já tem interesses diferentes. E, por acaso, eu também ouço e gosto. E gosto. Sobre a música portuguesa? Gosto do fado. Amália vem sempre à mente. Tenho uns poucos. O meu pai gosta e tem uns poucos. E foi o meu gosto do fado veio dos meus pais, porque eu gosto muito da Amália. E já vi ela na televisão portuguesa, em filmes. E, por mim, eu gosto do fado e gosto de ouvir o fado. Mas outra música comercial... Não muito. Eu não estou muito na música portuguesa. Joaquim Azevedo chegou à África do Sul aos 10 anos e mantém o português e gosta de fado. Esta semana estivemos na Cidade do Cabo.